Ao intervalo estava fora do Mundial, no prolongamento garantiu a vitória. Com dois golos, um de Marco Reus aos 48 minutos e outro de Toni Kroos a 3 minutos do pito final, a Alemanha venceu a Suécia. Os suecos foram os primeiros a marcar com um golo de Ola Toivonen aos 32 minutos e o empate garantia a passagem da Suécia aos oitavos de final e punha a Alemanha fora da competição. Com este resultado, as contas do Grupo EF estão relançadas. Obrigado.